Deixa eu falar da toca do ovo, gente. A grife dos ovos em Piracicaba é a toca do ovo. Lá você vai encontrar várias qualidades de ovos. Tudo muito fresco, tudo muito fresquinho. Ovo é uma delícia, né? Quem não gosta de ovo? Eu adoro o ovo. Adoro ovo frito, cozido. Uh, que beleza, gente. Então, você que adora ovo, sabe o quanto é nutriente os ovos. Compre na toca do ovo. Além de ser mais em conta, que é mais barato, tem um detalhe, né? Que é muito importante para os ovos. Ele é fresco, sempre fresco. Então, ali você vai ter o jumbo, duas gemas, o marrom, o semi-caipira, o caipira, o ovo de codorna. Tudo fresquinho, gente. E a economia para o senhor e para a senhora. Passe na toca do ovo. Você sabe que a toca do ovo são duas grifes aqui, né? São duas lojas. A primeira fica ali na rua Santina, Olívia, na leste, Geraldinho. Número 19, Jardim São Vicente. A outra loja fica na Avenida Euclides de Figueiredo, 597, no Vila Sonia. Toca do ovo. A qualidade em ovos, você já sabe, é na toca do ovo. Tchau.